Deixa eu falar com o meu povo aqui, deixa eu falar com o setorão aqui, alô meu povão de Padre Miguel, eu não escutei direito, eu quero ouvir vocês, alô meu povão de Padre Miguel, no três, no três, o horas de vocês, um, dois, três, Mais uma vez, mais uma vez, um, dois, três, alô meu povão de Padre Miguel, eu quero dizer o seguinte, sem vocês, nada disso seria possível, vocês são demais. A fita já virou, a fita já virou, chegou, virando na virada dessa vida, o velho e uma canção de amor, a fita já virou, vira virou, a mocidade chegou, virando na virada dessa vida, o velho e uma canção de amor, a gente vira a luz, a luz, a gente vira a luz, Da onde gente? E no parque de vida esperança Tive só de criança Comecei no futebol E agora? E agora E me tornei realidade Vou encontrar o meu futuro por aí Curtindo a minha mocidade Minha paradinha Do outro carnaval Sempre ninguém pode Esquecer jamais Sou independente Sou raiz também Sou padre Miguel Sou vilar e tem Sou independente Sou raiz também Sou padre Miguel Sou vilar e tem Apoteose Apoteose Todo o povo aplaudiu Com a bênção do divino aconteceu O descobrimento do Brasil E quem não se lembra E quem não se lembra Dizer que quer Tome no cantar Viraburu Quando você é amor Parecia que falava Como ela é de meu seguro Eu se limitou E meia do céu A estrela guia de Padre Miguel E ela virou Viraburu Tá aí bonito né Vander Pires 1990 Viraburu A mocidade chegou De topo Jorginho Medeiros E tchauzinho Que bacana né Momento de nostalgia Que a emoção toma conta né Essa vaga É momento de nostalgia Uma estreia do Renato Laje Na mocidade né Ele depois acabaria ganhando Além desse título Mais dois né Uma emoção E aliás lembrar Que esse samba foi puxado Na voz do grande Paulinho Em uma cidade né Originalmente Agora só um comentário Assim no desfile Na segunda-feira O esquenta foi Com o samba de 1985 Que foi Zirigdum 2001 E foi extremamente emocionante Pra quem tava ali Quem ia desfilar Você ter um esquenta Com o samba É tão bonito Tão vencedor também Então hoje eles já trouxeram Né O vira virou Porque a gente tá talvez aí Num momento de virada Da escola mesmo né Sabe Tá vendo o tchauzinho Conhece tudo da Vila Vintém Tudo, tudo O tchauzinho Grande mestre O tchauzinho Conhece tudo da Vila Vintém Sou independente Sou país também Sou padre vintém Sou de lá Vintém Sou independente, sou país também Sou padrinho, então Sou de lá, me quer A poderosa e alçada Todo o mundo apagou Todo o mundo apagou Todo o mundo apagou Todo o mundo apagou E quem não se lembra Quem não se lembra Que pede, 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 pede Todo o mundo apagou Todo o mundo apagou Todo o mundo apagou Parecia que falava Como era dentro de Deus de luta Eu diria que não tem pegar no céu A estrela minha te faz limitar Virar, 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 virou Ah, virar, virou, virar, virou A mocidade chegou Virar, 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 virar A dessa vida O era uma traçada Virar, virar, virou Ah, virar, virou, virar, virou A mocidade chegou O relógio já está apontando Três minutos agora O descrito da mocidade Vamos agora a concentração com o repórter Paulo Garretano O que é que temos por aí? Luciana, olha que gesto bacana da mocidade independente de Padre Miguel A Jéssica, ela é porta-bandeira da Unidos de Padre Miguel Que é da Série A No dia do desfile ela levou um tombo Machucou a perna Não pôde desfilar Mas hoje você veio desfilar Essa homenagem que a mocidade fez pra você Importante isso, mostrando que Você não desfilou lá, se machucou Mas está aqui comemorando Esse título importante da mocidade Sim, eu queria agradecer a todos da mocidade Independente de Padre Miguel pela homenagem Queria agradecer a minha unida Justiça de Padre Miguel pelo apoio Muito obrigada, Vila Vintem Pelo apoio de vocês, muito obrigada Um beijo São escolas todas com irmãs, não é isso? Isso, isso mesmo Muito obrigado Tá aí, Luciana Que bom que ela está pronta pra celebrar Pelo menos, comemorar Aí é tão falada como o som de frente Faladinho Ninguém tirou o olho Olha a expectativa É interessante que eles estão ali na entrada Estão segurando o desfile Vocês podem notar que já tem 5 minutos de desfile Mas o desfile está paradinho Porque tem que entrar o samba do ano Por isso que a comissão ainda não começou Nós vimos ali o casal, a Cristiane E aquele não é o Jesus, né? Não é, não é Infelizmente o mestre de sala da mocidade O jogo Jesus foi demitido Essa semana, a escola alegou que ele foi comemorar o título da Portela E não comemorou o vice-campeonato da escola Eu achei uma pena Eu acho que valia uma conversa entre eles O rei Momo, o Fábio Arerê, ligado à mocidade independente Por isso que ele está chorando tanto Ele é da escola, comunidade da escola Ali do lado dele está o vô Macumba Que é o presidente da escola, né? Meu dia tem idade Então vamos ouvir agora a escola um pouquinho? O que é que eu sou? Sou a mocidade Sou independente Vou a qualquer lugar Eu sou Sou a mocidade Sou independente Vou a qualquer lugar Vou a lua a gostar Tá aí, mocidade 1985, né? Foi o segundo campeonato de Ligue 1, 2001 Exatamente A obra-prima do Fernando Pinto, né? O grande carnavalista Fernando Pinto Que deu tantas glórias para a mocidade Infelizmente falecido em 87 Dois anos depois Parecer tão distante naquele ano, né? 2001, né? Parecer tão distante, né? E a gente tão, nós somos, né? A gente pode confessar aqui Tão apaixonados por Fernando Pinto E cada vez que eu ouço esse samba Eu me emociono muito Não só esse, como Tupinicópolis, enfim Quando a gente fala da marca de arrojo da mocidade Você vê esse samba de 2000 Zirigitum, 2001 Que é de 85 Falava de um carnaval feito no espaço sideral Você vê como a mocidade é ousada esteticamente E por isso que a gente ficou fora das campeões Há tanto tempo Que a mocidade ficou meio quadradona Esse desfile agora mostra Quanto a escola precisa de enredos arrojados E soluções arrojadas E agora vocês cantam, né? Parece que estou sonhando Com tanta felicidade O que é que eu sou? Sou a mocidade Sou independente Vou a qualquer lugar Eu sou Sou a mocidade Sou independente Vou a qualquer lugar Vou a lua com o sol Para dar dança o samba Caminhando pelo pé Em busca de outro lado Vou a lua com o sol Para dar dança o samba Caminhando pelo pé Em busca de outro lado E eu quero ver Quero ver O céu brilho e o céu brilho Escrever Eu peço a luz do ar Vou fazer Todo o universo a samba Até os astros Até os astros de razão Eu vou colocar a vida Toda a vida E a vida Está em festa Está em festa O espaço geral Vindo o universo O outro é para o amor Quero ser a pioneira Ele é minha bandeira Enquanto a minha raiz Ele é minha bandeira Enquanto a minha raiz Gente Eu queria dizer o seguinte Um dia eu sonhei com isso Em voltar A minha escola E depois de nove anos Estou de volta Eu queria dizer Que é uma emoção muito grande Para mim Eu nunca neguei Meu coração Sempre foi a mocidade Por onde eu passei Mas sempre respeitei As escolas por onde eu passei Mas sempre bateu Em verde e branco Sempre bateu Na estrela guia Muito obrigado Obrigado a vocês Obrigado Pela confiança Pela credibilidade Que me deram Muito obrigado É um longo e esquenta É um longo e esquenta Emendaram dois sambas Históricos É um esquentaço Alô mestre tutu Alô mestre tutu Não existe mais quente É com vocês Não existe mais quente 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 Aliás 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 Música Brilhão pro jeiro do sul Brilhão pro jeiro do sul Do oriente de Allah Céu de Jerasadi Vem para uma roca do meu bem Que é minha vida vi Veio Mocidade Brilhão pro jeiro do sul Do oriente de Allah Céu de Jerasadi da mocidade, ele já está na tela para você. Aprende a cantar aí. São as poetas, né? Paulo, o Céu da Afeitar e Altair Veloso e companhia. O Céu de Zé Paulo nessa, né? 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 Música Vai ele né, Wander Pires, que começa na Mocidade no início da década de 90, sempre com o incentivo do pai, Madelão, lá no bloco de Bangu, no gringo de Bangu, em Penta Mocidade, vai para a União da Ilha, Salgueiro, Portela, dentro de São Paulo também, vai vai, que está de volta, essa é a quinta passagem do Wander pela Mocidade. Ele está desde 2009, né, fora da escola, o último ano dele na escola foi em 2009, no fatídico enredo que misturou Machado de Assis com Guimarães Rosa. Grande gogó, a hora é essa. E o Zé Glória, compositor do samba. Música 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 Luciana, essa ala que acabou de passar aí é a minha ala, a ala que eu desfilo todos os anos, chama a ala Oba-Oba. Esse ano a gente está de Vendedores de Água, uma ala muito bonita do Silvio Neto e do Flávio Teixeira, todos os meus amigos. Esse aí é o Flávio Teixeira. Esse aí é o Flávio Teixeira. Exatamente. É importante frisar porque Vendedores de Água, né, porque desertam o Saara e a água, né. É uma das cinco melhores alas comerciais do Carnaval do Rio, muito boa essa ala. E eu desfilo todo ano nela, olha lá, todos os amigos ali. Eu não pude desfilar, estou aqui. A turma da autofagia independente aí nessa ala. Exatamente. Vou falar um pouquinho do enredo então, que é as mil e uma noites de uma homocidade pra lá de Marrakech. Conta um pouco da história, dos contadores de histórias que revelam tradições e heranças desse país, chamado Marrocos, né, entre palácios, medinas e labirintos. Topamos com o personagem dos pontos do Xerazade. Aladie chega trazendo a lâmpada dos desejos, a gravar-se surpreende com os tesouros de prata e cobre. E o Simba, o Marujo, nos faz lembrar o rei Sebastião de Portugal que sumiu, sem deixar o rastro numa batalha na mão. A caravana chega em fim com a miragem carnavalês, com o aso no meio do deserto. O Sara de lá, o deserto mais quente do mundo, se encontra com a bateria intitulada Não Existe Mais Quente, todos vão brincar o carnaval. Essa é a proposta da Mocidade que deu muito certo. É preciso dizer que no começo, né, Bárbara, Bárbara vai poder também falar um pouquinho disso, esse enredo não foi bem aceito pela comunidade de cara. Não foi, porque a sinopse tinha alguns problemas e as pessoas achavam uma proposta um pouco dura antes da escolha do samba. O que aconteceu foi que o samba da Mocidade, que é um samba muito bom, melhorou a proposta teórica do enredo. E aí o enredo foi adequado ao samba e por isso deu certo. Na verdade, o samba, entre aspas, lavou o enredo, não é, Bárbara? É verdade. A gente tinha um... Quem acompanha a escola, como eu, como o Fabato, a gente tinha um certo receio de mais um enredo CEP, né? O chamado enredo CEP. Você vai numa localidade, olha pra aquela localidade e tenta retratar aí na Sapucaí. Mas, graças a Deus, assim, como falou o Lousada no final, assim, não contaram com a minha astúcia, né? A gente não contava com a astúcia do Lousada e ele transformou. Mas o Fabato tem toda a razão que se não fosse também um bom samba, talvez esse casamento aí não fosse de estética e samba e dança, não fosse possível. O Lousada é o Alexandre Lousada, o carnavalesco da... O carnavalesco, né? Uma cidade. Falar em casamento, o Edson Pereira saiu, né? Da Unidas e foi pra Viradouro. Viradouro. É, e o Edson também começou na Mocidade, né? Eram dois carnavalescos e o Edson acaba saindo em novembro, né? Ah, sim, sim. Ele sai da Mocidade, o quê? Você comenta isso, né? Ele sai da Mocidade, eu acho, se não me engano, em novembro, né? E aí, isso foi pouco divulgado. Por isso que ainda consta aí o nome dele nesse... Como, né? Dividindo esse enredo com o Lousada. TV Brasil, uma nova programação pra você. E você que está assistindo ao carnaval aqui na TV Brasil, eu tenho uma novidade. A partir da próxima segunda-feira, dia 6 de março, fique ligado, começa mais cedo, às quatro e meia da tarde. E eu espero você. Até lá. Olha o Aladim voando. Fabá, tu tem foto do lado do... Conta isso, Fabá. Você foi pra quadra lá comemorar e tirou foto do lado do Boné. Coisa, né? Há tantos anos, fora das campeãs, eu tinha que dar uma passada na quadra e fui lá tocar no Aladim. É impressionante como a criatividade é que rege o carnaval. O Fernando Pamplano dizia, tem que ser tirada a cabeça, o que não tem no bolso. Nesse caso, até tinha no bolso. Parece que a escola estava com um certo grana, ela está bem rica. Mas é a criatividade que rege o carnaval, é o arrojo, é a ousadia. Esse Aladim foi o grande destaque do carnaval. A Portela mereceu ganhar, mas a imagem do carnaval, quem tem é a mocidade. Vamos agora à concentração com o Paulo Garretano. Luciano, eu estou aqui com a Camila, rainha da bateria da escola, num desfile histórico. Você já está na faz parte da história. Além de ser a rainha da bateria, voltou para o fim das campeãs, depois de 14 anos. Como é que está esse coração? Nossa, é muito emocionante. É uma expectativa muito grande. É muito bom você ser escolhida pela comunidade e ainda ser pé quente de voltar com a comunidade depois de 14 anos, sem voltar para as campeãs. É melhor ainda. Está mais nervosa hoje? É um gostinho de campeã. Está mais nervosa hoje do que no desfile oficial? Não, não, não. Hoje é tranquilidade, é alegria, é trabalho feito. Hoje é para a gente se divertir, né? O desfile das campeãs é para isso. Nós já vimos os nossos erros e agora, o ano que vem é consertar e hoje é alegria. Muito obrigado e bom desfile. Obrigada a você. Luciana, lembra aquela rosa lá do início do desfile? Aqui, ó, peguei uma para você. Daqui a pouco eu levo ela no estúdio, tá? Para você. Eu vou querer, Garritana. É minha, hein? Segura aí, você não tenta me enrolar, não. Eu quero essa rosa. Vamos falar da rainha, Luciana, porque ela é maravilhosa. A gente conviveu ali com aquela, com aquela certa confusão que houve com a rainha anterior, a rainha anterior que era angolana, teve um problema com a escola, me parece que ela disse que não se sentia bem, fisicamente foi embora. Mas o que a gente sabe de alguns bastidores é que ela não gostou muito, na verdade, dos comentários que foram feitos aqui no Brasil em relação ao samba dela. E aí ela desistiu, teria desistido. E aí entra esse monumento de mulher, lindíssima, que a gente lá da Autofagia escreveu lá que ela não é de Padre Miguel, não precisa ser de Padre Miguel, mas que Padre Miguel é dela, se ajoelha para ela, né, Fabá? É verdade, é um latifúndio produtivo, vamos assim dizer, né? Ela veio do Vai Vai, né? Ela veio de São Paulo e tá aí na mocidade, arrebentou, ganhou essa bateria. Novamente a aula oba-oba aí pra você. Camila Silva. Bárbara e Fabá, uma coisa que me chamou muita atenção nesse enredo é que ele vem tratando todo o Marrocos e da venda, até a inovação e a tecnologia. E vem mostrando uma coisa que a gente luta muito pra dizer, que é como o saber nasce na África. Então eu fiquei muito feliz quando vi esse enredo, que eu vi a primeira universidade na África, como se negligencia isso o tempo inteiro, né? Como o saber viesse da Europa e a gente sempre diz que o saber veio da África, a tecnologia veio da África. Tem toda razão, Luciana. E é legal que ele fala da astronomia, fala de ciências que são consideradas tão duras, vamos dizer assim, a ciência dura de pesquisa, como se isso não fosse característico dos povos africanos, né? Uma coisa interessante do samba, que acabou levando pro enredo, que é a coisa de misturar sempre o Brasil e Marrocos. A entrada do samba é absolutamente pacifista, quando fala assim, fui ao deserto roncar meu tambor para lá conhecer meu Xangô. Olha que maravilha. Mostra uma proposta pacifista de encontro de religiões e de mescla Brasil-Marrocos. O enredo o tempo todo brinca com os dois países, isso é muito legal. E é legal comentar também, falar que na época todo mundo começou assim, como assim Alá foi conhecer Xangô? A gente teve na diáspora africana que veio pro Brasil praticantes da religião muçulmana, se encontrando com outros, né? Outras, de outras nações africanas que vieram pra cá, que eram, né? Tinham como seus deuses os orixás e aqui tiveram que conviver. Então esse encontro, simbolicamente, a gente pode dizer que aconteceu no Brasil com a diáspora. Então não há nenhum equívoco conceitual, vamos dizer assim, nesse samba. 23 minutos da mocidade independente de Padre Miguel. Hoje é um pouquinho. Música Sabe o que eu acho? Outra coisa bacana de falar é que muito se diz assim, samba, sep, o enredo sep, vai ser linear, ela vem, vai contar uma história que vai passar ali por uma determinada questão dessa cultura, enfim, o que se pode dizer também é que é possível inovar sendo linear. Há uma linearidade aí, porque você precisa contar uma história, tem uma narrativa que precisa ser contada, mas essa narrativa que está sendo contada aí é extremamente inovadora. Então, muitas vezes a gente mesmo que faz crítica de carnaval peca nisso dizendo, ah, vai ser um enredo linear. E a gente pode dizer que linearidade e inovação também combinam, também são possíveis, né, Fábado? O que é que você entende, né, concordo, concordo plenamente, concordo plenamente. É isso, a Mocidade conseguiu alinhar as duas características, a inovação atrelada à linearidade. Agora, interessante falar, só para completar, das famílias da Mocidade. Silvio Trindade, que foi o fundador da Mocidade, é o pai do presidente atual da escola que estava ali cantando ao lado do Vanderpires. Ou seja, é uma escola de famílias, de matriarcas, como a Tia Nilda, nas Baianas, e de bateria. A bateria se reencontrou esse ano, isso é muito bacana. Vamos, então, à concentração com o repórter Paulo Garritano? Vamos tentar entender um pouquinho os instrumentos da bateria. Vamos tentar entender um pouquinho os instrumentos da bateria. Esse instrumento é o coração da bateria? Não chega a ser o coração da bateria, mas é, dá o swing, dá o molho, é o tamborim, é o tamborim. É isso aqui, a minha rapaziada. Tá aí, o tamborim, o coração da bateria. Vamos falar aqui com o surdo. Qual é a função do surdo na bateria? Pra marcar o compasso do samba. Essa aqui, ó, é a caixa de guerra. E a caixa de guerra? Qual é a função da caixa de guerra na bateria? A gente consegue manter a cadência do samba na bateria da mocidade. Vamos falar do repique agora. O repique. Qual é a função do repique na bateria? O repique, o repique base, é da condução à bateria. Ele faz as portas de precisão. Ele que dá o andamento, a bateria, toda paradinha, passa por ele na mocidade. Vai parar por ele. Vou te confirmar ali, ó. Toda a porta da bateria vai passar por eles. Aí, Luciano, estamos aqui dentro da bateria e eu te pergunto, qual é o instrumento que você mais gosta? Olha, Garritano, você agora me pegou. Vou passar isso daí pro Fabato. Fabato, me disse a bateria foi quase nota 10 e qual o instrumento que você mais gosta? Olha, ela foi quase nota 10, o que é um absurdo, porque deveria ter sido nota 10. Ela foi resgatada, vamos assim dizer. O que eu mais gosto da mocidade são as caixas da mocidade, que são caixas diferenciadas. A forma de tocar, ela tem uma forma muito diferente de tocar, absolutamente fantástica. Cria do Mestre André, o maior mestre de bateria de todos os tempos, o homem que inventou a paradinha. Esta aí, sem exagero, é a maior bateria do Carnaval, a mais famosa. Dita não existe mais quente, por causa da famosa música do Luiz Reis, que a Elza Soares gravou. Lá vem a bateria da mocidade independente, não existe mais quente. E é verdade. E esse ano ela se reencontrou e as notas foram injustas. Ela hoje vai provar aqui que ela merecia 410. E esse ambiente familiar que o Fábado citou, a bateria com o Mestre Dudu, que é filho do Mestre Poé. Foi um grande mestre de bateria da escola, exatamente. Agora, para falar em ambiente familiar, receber a informação, que o ponto chique está cheio agora, todo mundo vê na TV Brasil. E tem lá o BN, bateria nota 10, o barzinho que fica lá com a velha guarda todinha lá. Isso. Do Zé Bolinho. Conhece todo mundo aí. Do Zé Bolinho. Do Coronel Tamarino 38, ali tem história. E o lance das famílias é vermelha nos Trindades, os próprios Andrades, os Olibúgras, enfim. A Mocidade é uma escola de famílias e que vive até hoje em torno dessas famílias. Muito interessante. Vamos então acompanhar um pouquinho da escola? Do Zé Bolinho. Música E o samba da mocidade está aí na tela para você acompanhar. Aprende aí. Música 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 Você acompanhou aí o samba da mocidade? Aprendeu, curtiu? Ah, a gente ainda tem bastante tempo, 32 minutos a só de desfile. Música 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 O Aladim tá voando bem aqui ó, na nossa frente o pessoal da Frisa tá quase caindo lá. Música 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 É uma grande sacada. E o público batendo palma para o ladinho. O primeiro casal de mestres de sala e porta-bandeira é o Diogo Jesus e a Cristiane Calvo. Nesse caso não é o Diogo, o Diogo não veio, o Diogo acabou saindo da escola. É o mestre de sala da Unida de Padre Miguel e ali mostrando a bandeira da Unida de Padre Miguel, a porta-bandeira Jéssica que se acidentou durante o desfile. É muito bonito ver isso porque as escolas são do mesmo bairro e foram muito rivais ao longo da vida. O boi vermelho e o arroz com couve. E aqui estão integradas e abraçadas. A cena mais linda não há. E a Jéssica veio brincar mesmo na cadeira de rodas. Ela falou ainda pouco com o nosso repórter, o Paulo Garretado. Eu pude desfilar na Unidas também e assim, é uma pena a Unidas também não ter conseguido porque foi um desfile belíssimo, né? O Fabato Edson Pereira que era, o carnavalesco da mocidade que é da Unidas. Fez um desfile maravilhoso, uma pena o que tem acontecido aí com a porta-bandeira. Que bom que ela está aqui hoje, né? Para quem não conhece Padre Miguel, é um bairro muito pequeno entre Bangu e Realengo, na zona oeste do Rio. É impressionante, havia duas escolas tão fortes num bairro tão pequenininho. É vocação para samba. É verdade. Então vamos curtir um pouquinho da escola. Belíssima apresentação da Cristiane Caldas e do... Neste sala da... Neste sala da Unidas de Padre Miguel, confesso que o nome me escapou também. A porta-bandeira da Unidas é a Jéssica, que se acidentou durante o desfile, infelizmente. Neste sala é independente da identidade, sou guerreiro, sou mocidade. Meu amor para conhecer meu chão E de repente a mirada aparece Na praça do Senhor Conta a história de amor Eu fui na Oeste para acontecer Minha zona oeste Eu vou morrer aqui Mas feste é o jardim da penteada Ouçou o espírito da paz e que o meu olhar E o padre de cantar Sereia, canta das areias de manjar Eu tenho certo, meu sinal Eu, o alice, meu encar Valeia, estourada, onde vou cantar Abre de césar, amor, que o samba, o teu dor E eu, a noite de amor Foi a ladina, amor, que o samba É o carro abri-alas, bem-vindos ao reino encantado do Marrocos Muito dourado, camelos dourados, né? Abri-alas para a caravana passar Esse conceito de caravana abandonou a questão dos carros acoplados, né? Eles preferiram um carro só e essa caravana com tripés A ideia é muito boa Sinceramente, ele lembra muito a abertura do grande circo místico Na questão da ideia de uma caravana O enredo da Mocidade de 2002 Que ainda tinha Renato Laje, ainda como... Foi o último, né? O último, acho Agora, Luciana, eu te confesso que quando eu fui ao Barracão Eu tinha um certo receio desses bonecos Porque, não sei se é a minha... Meu olhar estético, eu tinha uma certa implicância com bonecos na avenida Mas, Mozada trouxe de uma outra forma, de uma forma diferente Tudo a ver com o enredo, eu achei muito bonito Esse que está aí no carro abri-alas Que tem um detenção Que o enredo da Meio da Mocidade de 2002 O mundo só se deram Que o enredo da Mocidade de 2002 E o enredo da Mocidade de 2002 Que o enredo da Mocidade de 2002 Música Daí a ala, vendedores de água, quando um pote de água vale mais do que um pote de ouro. Não posso falar nada, que eu sou suspeita com essa ala. Não vou nem comentar. Tem alguém desfilando lá no meu lugar. Não consigo identificar, mas eu deixei minha fantasia lá. Tem a ala, vendedores de especiarias também, aromas e sabores do Marrocos. Música TV Brasil, uma nova programação pra você. Música Música E a sala de... Música Música Eu ia falar das baianas, né? A ala das baianas como vendedoras de chá de hortelã. Música Música E se inspira na tradição marroquina, de oferecer chá de hortelã às cidades. Música Música É legal comentar que há muito tempo, acho que a gente também não vê uma mocidade tão verde, né? O verde voltou de uma maneira muito bonita pra escola, tá colorida, mas o verde predominando aí, né? A nossa cor predominando aí na escola, nas fantasias. Música 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 O fato de ele jogar bola só podia ser coisa de macumba E não só ele é chamado de macumba Como o irmão é macumbinha Então pra quem é da região lá Ninguém chama de vandia, só chama de bom macumba Virou sobrenome E o filho também é um macumbinho, né? Jogava muito independente de futebol clube Exatamente A escola começou de um time de futebol, né? Isso é muito legal E aí vem a segunda alegoria Nos mercados do Marrocos Meu ouvido é de mercadoras Quando ele sustenta bem o samba E cantou ontem A Vai Vai em São Paulo Pela som da mocidade com a Vai Vai Também é interessante Mas uma coisa importante se notar A mocidade não vem há tanto tempo das campeãs Que ela está totalmente vestida Não tem um componente sem chapéu Eles querem se mostrar totalmente Completos e bonitos É muito legal isso Esse vice-campeonato encheu de orgulho a comunidade, né? Nossa Então, Luciana, esse carro está passando aqui na nossa frente agora, né? Está passando aí na televisão também Aí tem uns truques muito bacanas Que a gente pode ver Quem foi lá pode acompanhar Ele pegou uma cestaria nordestina E jateou de dourado Então esse truque aí Quando você não tem muito dinheiro Para criar uma coisa mais cara Enfim Mas você tem o mesmo efeito Com essas ideias, né? Com esses truquezinhos Dos magos aí Que fazem esse carnaval E ficou muito bonito O Ousado, o Alexandre Ousado Carnaval Acho que ele está mesmo muito emocionado Com o que conseguiu fazer Porque, nas palavras dele A mocidade é uma das escolas mais difíceis De serem feitas esteticamente Justamente em razão do símbolo de ousadia Ela tem que ousar E tem um cara mais na linha tradicional Então, assim, como casar os dois estilos? Acho que, finalmente, ele acertou O Ousado é sete vezes que eu tenho um carnaval Ciclo no Rio e dois também em São Paulo Isso aí é a ala cobalto Precioso e perigoso Espírito das minas O cobalto é conhecido como Espírito marido nas minas Devido a sua toxicidade, né? Ele é usado na agricultura E na fabricação de ligas metálicas Tintas e vermelhas Por isso não dá aula Espírito das minas O perigoso espírito das minas Luciana, sabe o coração? 4h21 da manhã E a audiência não para E a gente tem 49 minutos de mocidade A gente aqui nem está percebendo, né? Porque, realmente, é uma cidade muito linda Olha, a gente vai agora para a dispersão Porque a Dani está com alguém Que é muito cobiçado nesse carnaval Fala aí, Daniela Christopher Isso mesmo, Luciana Barreto Olha só, eu estou exatamente ao lado do Aladim Giovanni Cabral, de 19 anos E ele representou o Aladim E ele flutuou aqui na comissão de frente, né, Daniela? Isso A gente elaborou bem isso Era para ser uma surpresa mesmo Para o pessoal E eu não tenho mais o que falar Sobre o desfile de hoje Quando a gente está nas campeãs A pressão é menos A coisa flui mais E assim funciona De uma maneira mais Como eu posso dizer Mais emocionante ainda do que ao dia Porque você vê o carinho do público Por você É tipo Sem palavras Esse foi o de Giovanni Cabral Então, o nosso Aladim E aqui tem o Gabriel Lamin Que projetou o tapete Então, assim, só para vocês verem como foi Tem um segredo? Ou pode contar? Oi? O segredo? Eu sei, eu posso contar o segredo? O segredo para voar? Eu não sei Eu acho Essa pergunta é para ele E aí? Roda para a gente O segredo aí Para fazer o nosso Aladim Voar na comissão de frente Da mocidade O segredo foi fazer uma foto dele De lado E de frente não tem Como vocês podem ver Não tem nada Então, na verdade É como se fosse um avião de papel Mas de lado você vê ele E aí a sensação Que está flutuando Então, é um convite Para todo mundo flutuar Aí, né? Nas mil e uma noites Eu volto com você, Luciana Obrigada, Dani Eu também quero fazer uma foto Com o Aladim Você manda o Aladim Vim para cá Para o estúdio da TV Brasil E eu não quero esse de papel, não Quero de verdade Ah, também vou querer Esse carro alegórico aí O terceiro é Abra de César E o samba ordenou As riquezas do solo marroquino É muito dourado É muito ouro Muito bem iluminado Escultura bem acabada Sim, o carro é um primor de realização Engraçado que no barracão Ele não fazia tanto efeito Quando eu vi no barracão Eu falei Vai dar tão certo E aqui o carro Deu show Diz o carro que até o Aladim O Abra de César O Abra se surpreendeu em descobrir Tamanho de tesoura em terras marroquinas Agora passa aqui a aula das passistas Eu queria comentar Eu queria comentar porque eu agora sou uma fã Sempre fui Mas agora mais ainda porque eu sou pesquisadora das passistas Do fazer, do saber dançar a dança do samba Então pra mim todas as alas agora me encantam Então a mocidade está de parabéns também Muito bem vestidas Muito bonitas as passistas da mocidade E é verdade que elas ficam realmente chateadas E criticando quem não faz aquele samba direito? É, porque vamos combinar Que elas têm esse dom Esse dom não é um dom Na verdade é uma coisa que você constrói Aprende, aprende em convívio Em convívio familiar Tem uma série, um conjunto de fatores aí E aí, claro, que se você domina isso E vê alguém ocupando o seu espaço Que não domina isso Não domina essa dança no pé Realmente deixa chateado, né? É, porque todo mundo acha que o samba, né? Inclusive eu A única diferença é que eu não me acho passista Essa paradinha da bateria da mocidade Ela sabe fazer, né? Ela é a criadora disso aí E ali na frente da bateria Mestre Jorjão, né? Tudo bem, a gente tem lá o Dudu Mas vamos respeitar os nossos Os mais velhos da escola Mestre Jorjão, grande nome da escola Grande nome do samba carioca Filho de Orozinho, Boliveira Exatamente Foi presidente da escola Irmão de Jonas Irmão de Jonas Irmão de Jonas Irmão de Jonas Outra família que construiu aí a mocidade Canta assim que eu vejo olhar Pelo mar vestir pra andar Cereira, dama das areias levantar Teu deserto, teu sertão Teu oásis, teu picão Bateia, mistura a unicórnio A brilhice da louca, samba, o dedo Mil e uma noites de amor Põe a ladinha na ponta Cantando as mãos de cibará Teu o de doente Teu o de doente Se vai de samba, samba, o dedo A famosa Paradinha subiu o ano de 1959 E acredita que foi o discurrecão do Mestre Jorjão Vocês confiram isso? Olha, tem três histórias, né? São três histórias, alguns mitos e tal Mas eu acho que eles treinaram direitinho Pra fazer esse 59 Que foi o ano de estreia na mocidade Entre as grandes escolas Detalhe, a mocidade subiu pro especial E jamais caiu Desde 59 Ela tá no grupo especial Eu fico com a escorregada, viu? Eu fico com a teoria da escorregada Que ela é muito bonita Ela é mais poética Eu prefiro essa E o legal dessa história de 59 também Que a gente foi com 20 ritmistas 20 tamborinistas E tínhamos a impressão De ter 60 na avenida Porque Mestre André Junto com outros Não sozinho Mas juntamente com outros Integrantes da bateria Criaram lá a baquetinha Lá dupla Pra poder tocar como se Se um fossem dois, né? Esse aí é o carro-repórico Contos de areia e mar Mil e uma aventura Na lendária costa marroquina O enredo ficou meio fabulístico, né? Isso que é bacana Ele ganhou um ar fabulístico Bem com a cara abstrata da mocidade A mocidade historicamente é abstrata Sensual Ela já falou do sonho Ela já falou das águas De Tupiricópolis Já foi ao espaço sideral Esse enredo veste esse modelo Agora vem a ciência Que a gente já falou, né? A aula da astronomia A aula da matemática A aula da biologia e os sábios E a aula da alquimia Os segredos dos magos A busca do ovo Tudo isso a referência ao saber O que a gente negligencia Sempre pensa que vem da Europa Que está lá Que nasceu na área É muito legal você tocar nisso Porque a gente diz que Algumas pessoas aí Andaram reclamando Por que ter samba? Por que a escola de samba? Está aí A escola de samba Pode falar dessas coisas E está o lugar para falar dessas coisas E mostrar o quanto a gente tem de cultura Escola de samba é cultura em si Transmissão de saberes, né? Exatamente O nome é escola, né? Exatamente Muita gente não sabe Que a primeira universidade do mundo É, vem da A E é legal A ideia de botar A velha guarda da boa cidade ali Os saberes daquele lugar Nesse carro É genial Foi genial Vamos ouvir agora a bateria É, vem da A E é legal O Djalma Nicolau ali. O Samba está aí na tela para você curtir enquanto você aprescia a velha guarda da mocidade no carro da Universidade. A senhora tem de voto no Twitter, né? A primeira Brasil é os campeões do anaval em primeiro lugar do Brasil. Obrigado pela audiência. Eu acho esse carro comovente. Na minha opinião pessoal é o melhor carro da escola. De fato com a velha guarda sentadinha ali, os saberes ancestrais da mocidade do Marrocos. Coisa linda essa mistura toda. Essa universidade foi uma instituição de ensino religioso fundada em 859, depois de Fez. Por Fátima Alfiri, na cidade de Fez, no Marrocos. Sempre uma mulher, né? Foi uma provocação. Que maravilha, isso é maravilhoso. Que maravilha, isso é maravilhoso. Música Luciana, o que pra gente que é mocidade dá um... O coração bate mais acelerado quando você vê essa estrela, né? Essa estrela em neon é algo que remete aos anos 80, mais aos anos 90 com o Renato. A gente deixa com o coração mais acelerado, porque a sensação assim, vai ser bom, né? Vamos ganhar, estamos aqui nas campeãs, é algo... Muito bonito ver essa escola grande, pisando aqui como escola grande que é. 61 anos tem essa escola e muitos valores, muitos valores. É interessante se brilhar da estrela, quando você passava do Viaguto Valdemar Viana lá em Padre Miguel, em cima da quadra, você via a estrela acesa, essa era a sinal que tinha saído. Quantos carros paravam no Viaguto para comprar a bateria também, né? Era mó barato. Eu assisti o ritão, badeia, mistura, na última alcançada, O rei Momo, o Fábio Arerê, tá aí cumprimentando a gente no vídeo, é verdade. Ele é ligado à Mocidade, filho de Marinalva Santos, do Araré, ala bons amigos do Araré, onde inclusive meus pais começaram a desfilar na escola. Coisa muito bonita ver isso, as famílias da escola. Conceria de Pão, via propaganda e a mocidade chegou. Chegou, chegou, chegou. De Madre Miguel a bandeira, a caravana de Alemão, é toda a nossa aldeia. Ó meu Brasil, abraça a humanidade. És a pátria, és a pátria. És a pátria, és a pátria. És a pátria, és a pátria. E essas bandeiras trazem as imagens? Quais são as imagens? A imagem de São Sebastião, padroeiro da escola, a imagem do Castor de Andrade, ex-patrono da escola e a imagem da Estrelinha. Minha mocidade chegou, 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 de Padre Miguel a cadeia, a caravana de Arreimar retorna a você. Realmente, com a mocidade, revê essa estrela no formato original, né? Principalmente para tocar o coração, o senhor Bolsonaro. E a realização é muito boa, né? Está muito perfeita, né? Muito bonita. Está aí o Zé Glória pulando no centro, compôs toda a escola, com todo o samba. O Zé Glória pulando no centro, compôs toda a escola, com todo o samba. O Zé Glória pulando no centro, compôs toda a escola. A missão é o Zé Glória pulando no centro, comunica. Os comandados de Mestre Dudu, a cidade dependente de Padre Miguel. Música Agora, Thiago, dá uma sensação de ufa, né? Ufa, estamos de volta. Ufa. Um gostinho de quero mais, né? O samba é tão bom. Que samba gostoso. O melhor que passou aqui. De repente, mais um tabu aí ser quebrado, né? Depois de 13 anos de volta às campeãs, depois de 21 ou 22 ano que vem. Quem sabe, não é? Quem sabe. Que Oxóssi nos proteja. É o nosso padroeiro. Vale mandar um beijo para Elza Soares, né? Grande torcedora da escola, que foi puxadora da escola. Excel de xerazade. Salve a mocidade. Salve a mocidade, gente. Olha, a impressão é que a minha mocidade desfilou hoje como se tivesse ganhado o campeonato. Sentiu isso? Eu também senti. Eu senti. E como eu falei, é uma sensação de ufa. A gente é isso. É 13 anos estar aí batendo, até pelejando para não cair. Eu venho desfilando de uns anos para cá. Antes eu não desfilava. E essa sensação de estar de volta e de volta nessa posição não é qualquer coisa. A gente vinha... Alguém até brincou comigo porque eu escrevi nas redes sociais. Estamos de volta ao nosso lugar. Mas ao segundo, ao segundo que tem gosto de primeiro, sim. Porque a gente estava lá décimo, décimo primeiro. O melhor que conseguimos nos últimos anos foi o sétimo em 2015, se eu não me engano. Então, estar no segundo lugar e dessa maneira tão bonita, tão correta na avenida, fazendo um desfile tão bonito... E ela confirmou aqui, né? Eu acho que passou aqui confirmando o tamanho dela e confirmando o trabalho maravilhoso que ela fez naquela segunda-feira de carnaval. Eu estou arrebatado. Eu esperava até um pouquinho menos. Falei, a escola vai... Talvez, aqui a gente fita as campeãs, ela passou completa. Ela tiraria em segundo ou primeiro. Hoje, novamente. A colocação, definitivamente, da colocação, a credibilidade foi o mais importante aí, né? Claro. Retomar essa credibilidade, até junto mesmo aos bastidores da Aliesa e, principalmente, aos torcedores, né? Alguma postura foi modificada do ano passado para cá? Acho que muita coisa, Luciano, muita coisa. O Fabaco pode confirmar também. Havia uma megalomania no ano passado, carros gigantes, um enredo absolutamente equivocado que tentava flertar com a crítica política sem conseguir fazer direito. A croma da escola era cinza. Esse ano, não. Foi colorido, tinha um belíssimo samba e passou uma mensagem sensual, abstrata, que o pessoal nas arquibancadas conseguiu captar. Ela passou como grande. Ano passado, ela estava pequenininha, tanto que ela foi do décimo para o segundo lugar. O que eu acho legal ressaltar também, como eu falei no começo, é que me parece haver uma gestão mais preocupada com gestão, né? Só um instantinho, Bárbara. A gente volta a falar já, já. Eu queria falar agora com o Garritano, lá na concentração da Portela. Garritano, é com você. Luciana, infelizmente, uma notícia triste, confirmada pela diretoria da Portela. Obrigado, senhoras e senhores.